e fala rapaziada beleza com vocês seja bem-vindos ao canal nego guitarra para você que tá chegando agora deixa seu like de cara deixa seu like aí não custa nada e também se inscreve se inscreve aí no canal rapaziada ajuda demais a gente tá mantendo um foco trazendo sempre a novidade meu canal aqui é sempre o intuito de estar sempre ajudando aqui eu não vendo nada nada aqui é o gasto tempo produzindo conteúdo para ajudar alguém que possa ter alguma dúvida no que eu já passei pelos problemas e consegui solucionar beleza rapaziada então ajuda que eu preciso de vocês é só se inscrever no canal deixou seu like comentando compartilhando beleza hoje eu tô com esse pedal vocês quem conhece o canal já é das antigas sabe que tem um tempo que eu tenho ele é um ms50g que é uma pedaleira né para quem não conhece que é dificilmente um guitarista não vai conhecer é uma pedaleira da zoom só que no formato estompe que é o que no formato de um pedalzinho exemplo vou pegar um pedal aqui aqui ó o overdrive aqui dá tá no meu borde aqui ó ó ele é quase do tamanho aqui do máquina overdrive aqui da santa monofax então ele é um formato ele tem todas as funções de uma pedaleira inclusive assim ele hoje ele e o ms70 cdr são os mesmos pedais você consegue adicionar todos os efeitos do ms70 aqui e também todos os efeitos dele para o ms70 antes o ms70 era exclusivo para modulações e efeitos e o 50g né de guitarra tem os amplificadores pedais de drives e era exclusivo dele mas hoje a gente pode adicionar em ambos os pedais beleza mas o vídeo de hoje é o seguinte é fazer a conexão entre esse controlador midi da mvave né o chocolate usando o midi usb e só o cabo usb eu tô com cabinho usb aqui original que é da minha câmera que tá ali no fundo da canon e é um cabinho original o v3 né que é a conexão que a gente tem aqui no fundo v3 da ms50 e vou estar mostrando que você para vocês que funciona agora é o midi usb vocês vão precisar conectar ele assim um sbzinho aqui ó rapaziada o vídeo é prático e simples depois vou mostrar o aplicativo como configurar lá o aplicativo tem várias opções que você pode configurar os seus pet switches você pode deixar o pet switch só um efeito em cada pet switch também pode adicionar dois efeitos em cada pet switch várias funções você pode programar deixar de seu jeito eu gosto de deixar assim um pet switch é o pressão dois segundos outro efeito né é suíte a cliquei eu tenho um clima exemplo aí eu clico seguro por dois segundos eu tenho um coros na exemplo e eu posso fazer qualquer efeito lembrando que a numeração que a gente tem dos nossos presets aqui eu uso ele no modo preset no uso no modo stop então assim o zero vai ser o 1 do ms o zero aqui do do cube switch vai ser o 1 do ms50 então tipo a eu tenho um timbre lá no número 50 aqui tem que ser 49 entendeu sempre a menos cabinho conectado outra coisa que vocês vão precisar é de um carregadorzinho aí eu tô usando aqui um original aqui dessa marca aqui mas pode ser qualquer que você tenha e você vai ligar na tomada desse jeito aqui rapaziada ó ligou na tomada e agora eu vou ligar aqui o meu pedal e vou ligar o do meu controlador às vezes não funciona de primeira né às vezes não funciona a gente tem que fazer a conexão desligar novamente ele tem esse problema de conectividade e lá agora na segunda tentativa ele já tá mudando lá os efeitos ó viu que tá mudando agora eu vou botar o meu pedal no modo do preset ele tá só mudando os efeitos né aqui do preset que ele tá selecionado ali eu vou clicar aqui no botãozinho do meio vou pressionar aqui meu pet switch vento no modo preset você vê que meu preset de drive tudo screen aqui eu vou ter um um clean o meu primeiro é pet switch se eu clico novamente seguro ele vai por uma programação que eu tenho de amplificador para me usar com pedais aqui é um amplo para me usar um drive com pedais cliquei novamente eu venho para o meu meu básico clica clica uma vez e não dá nada tem que segurar por dois segundos e ele vai agora aqui no meu pronto agora aqui o meu meu B então pequeno corte aí que acabou que a filmagem parou no meu B eu tenho a mesma coisa no meus presets todos eu coloquei a mesma coisa ó todos tá meus quatro presets de todos eu pico por dois três segundos ele vai para o drive amp para usar meus pedais junto com o pedais beleza e vou mostrar para vocês no aplicativo agora o cube switch aplicativo a configuração que você tem que fazer junto com um chocolate aqui aí você vai desconectar ele aí do desligar o seu mídia USB deixar aqui a luzinha piscando aqui Bluetooth vai conectar com o seu celular e você vai fazer a conexão dos com seu celular o ligando Bluetooth e lá com o cube switch e vou mostrar lá dentro do cube switch como que você tem que fazer ó rapaziada então desliguei o pedal a luzinha ficou piscando a luzinha do Bluetooth do controlador eu tô com o meu outro aparelho aqui ó vou abrir aqui o cube switch ó e se foca para abrir aqui o cube switch a gente vai fazer a conexão vai pedir para conectar o Bluetooth você conecta quando a luzinha parar de piscar ali porque fez a conexão se caso não conectar direto lá parou fez a conexão você vai escanear aqui e achou aqui já o controlador tá foot control clica aqui rapaziada e aqui é o seguinte e a opção que a gente vai configurar é a essa opção aqui a penúltima ó advancer custom mod nessa opção aí deixa eu ver se aqui foca nessa opção a gente vai ter aqui ó como configurar os nossos quatro foot switches aí ó no caso eu configurei assim ó é aqui em cima em mod em mod eu coloquei a última opção que é step chute step long que é quando você seleciona e segurou por três segundos você tem outro para 7 em cima que 5 é só um efeito por pet suíte a segunda opção você tem dois efeitos por pet suíte clica tem um clico de nove tem outro aí você clica e sempre vai dando segundo efeito a terceira opção você clica tem um para 7 um para 7 clicou e segurou você tem outro para 7 mas você tem ficar pressionado pet suíte assim também a minha quarta opção tem que pressionar segurar para poder selecionar qualquer para 7 eu prefiro essa última que você clica tem um efeito clicou pressionou três segundos tem outro efeito beleza deu para entender e aí como eu disse a vocês aqui ó e a configuração tem que tá assim em pc que é program change o canal sempre em um e aqui tá o meu para 7 que tá zero que é o número um do 5 o zoom ms50 o zero aqui é uma aí eu tenho no b que é quando eu pressiono por três segundos eu tenho o número 5 que é o para 7 6 aqui que é o drive amp para me usar com os pedais é o 5 aqui que é o 6 aqui no preço no ms50 no be a mesma coisa rapaziada ó no a eu tenho meu para 7 41 que é o 40 lá no o ms50 e no b sempre o 5 e deu para entender você sempre salvo aqui e tá configurado o seu controlador e usando aí no seu ms50 sem segredo beleza então espero ter ajudado vocês aí qualquer dúvida comente aí ou então me segue lá no instagram que eu tiro a dúvida melhor lá a gente tem um acesso mais fácil lá pelo instagram beleza aquele abraço tamo junto ó